A pior arte do mundo é melhor do que não tê-la. É certo que dá trabalho para desenvolvê-la. Na hora mais apertada, a arte não serve de escada e devemos agradecê-la. Eu sou o Moraes, canal Motorhome no Desafio. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que está chegando agora, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu joinha. Sou muito grato por isso. Assista o vídeo até o final, porque está show de bola. Essa é a porta do VW Tandway 850 da Volkswagen 2005-2006. Carroceria da Nelbus. Essa é a porta, ele é um micro-ônibus rodoviário. Onde está sendo montado é o Motorhome Hippo. A parte aqui da base, onde eu vou colocar as dobradiças, já estão furadas. Nessa parte aqui tem 3 milímetros de espessura. Porém, eu vou colocar, transpassando para o outro lado, com porca, com trava. Do outro lado aqui, é interessante, porque ele é maciço. A peça é totalmente maciça. O que vai dar uma resistência muito boa aqui no serviço que eu estou fazendo. Porém, é uma porta que tem 3 ângulos diferentes. Ela tem uma parte reta, uma parte abaloada e outra semi-abaloada. Então, complica um pouco o serviço. Não encontrei dobradiça, mas estou fazendo aqui as dobradiças para ele. E dá um pouquinho de trabalho. E exige que tenha ângulos diferentes aqui, dependendo do local que você vai colocar a peça. Então, essa aqui é apenas uma parte da dobradiça. Vou mostrar na sequência a outra parte. E depois, ela já instalada lá no local. Bem como também a instalação das fechaduras. O parafuso que eu vou usar é parafuso de inox. É parafuso com trava. É com porca de trava. Aqui as porcas. Tem uma trava, essa borrachinha aqui. Para evitar folga no futuro. Você aperta ali. Acabou, está resolvido o problema. É um parafuso de 8 milímetros. É bem resistente. E é isso daqui que eu vou usar para colocar as dobradiças. As dobradiças já estão aqui instaladas. Eu vou explicar e mostrar o material. Como que foi feito. Como que eu cheguei nesse desenho aqui. Porque essa porta é meio complicada. Além dela ser a estrutura toda de alumínio. Então, aqui já está pronto. Já está instalada. A porta é fixa aqui. Isso aqui é desmontável. Ele tem um eixo. Porém, para isso aqui abrir. A porta tem que estar aberta. E tem que ter uma pressão grande. Para poder remover esse eixo aqui. O de cima e o de baixo. Da mesma forma. Esses parafusos aqui. São dois parafusos de inox. Que transpassa aqui para o outro lado. Está aqui dentro. Por dentro da borracha aqui do vidro. Da mesma forma. Foi feito aqui a parte. O de baixo. O desenho muda um pouquinho. A inclinação. Por conta do abaloado da porta. Então, essa peça é um pouquinho diferente da de cima. Aqui agora eu vou fazer um acabamento. Bater uma tinta aqui também. Também tem aqui dois parafusos. Que transpassa aqui para o outro lado. São dois parafusos de aço inox. Com as pocas de trava. Para não correr o risco de folgar. De forma nenhuma. Essa parte aqui da porta é interessante. Porque esse perfil ele é maciço. Mas ele é só até aqui. Que ele é maciço. Daqui para cima ele é oco. Como se pode ver aqui. Então, isso acaba que. Facilitando uma parte. Dificultando em outra. É um trabalho que tem que ter paciência. Mas dá para fazer. Dá para utilizar a porta original. E fica perfeito. Aqui já está instalada a maçaneta. Esse aqui é do Acelo 915. Já está feita aqui a instalação completa. Vou estar mostrando também as peças. Aqui eu precisei fazer um corte. Para poder colocar a fechadura. E fazer algumas adaptações. Tem uma peça que vai aqui. Com o suporte da fechadura. E do outro lado. O batente. Que também tem uma peça. Que vai fixa aqui. Que é de apoio ao batente. Que também vou mostrar. Na sequência. Aqui do vídeo. Então aqui por fora. A maçaneta ficou assim. Ficou desse jeito. A instalação. É uma peça que fica bonita. Essa maçaneta é do Acelo 915. Do Mercedes. Tem a forma também. De fazer aqui o corte. Você precisa fazer o risco. Como aparece aqui ainda. O risco de caneta. Na sequência. Você vai. Faz um novo risco. Por dentro. De mais ou menos 5 milímetros. Que é onde você vai fazer o corte. Para encaixar essa peça. Ela já tem as travazinhas dela. Que trava por dentro. Mas aí eu. Eu gosto muito de fazer. Esse tipo de. Acabamento aqui. Para evitar. Infiltração. E fica mais seguro. Lógico que se precisar tirar. Vai dar um trabalho danado. Mas. Aqui está mais garantido. Não vai entrar água. Não vai correr o risco. De soltar. Nada. Ele já tem as travas. Com trava aqui. As travas original dele. Que já vem com a maçaneta. Mas. Com a cola. É mais garantido. É a parte do. Do meu canto. Uma área de produção. Onde fica a parte das ferramentas. E aqui. Eu tenho. A fechadura. Do 915. A célula 915. Para que fosse possível. Eu colocar essa fechadura. Foi necessário fazer. Esse suporte aqui. Então. Esse suporte. Foi feito com um pedaço de ferro. De viga U. Que eu tinha. Ali. Que foi tirado de. De um ônibus. Um pedaço de peça da grade. E eu fiz isso daqui. Então. Está aqui o. A parte interna. A solda. Aqui não deu para fazer o lixamento. Mas já aqui. Deu para lixar. E ficar. Uma peça. Bonita. Aparente assim. Por fora. Vai ser feita a pintura. Essa furação aqui. É o que vai. Os parafusos. Vai lá na. No perfil de alumínio. Da. Da porta. Aqui. São os parafusos da. Fechadura. E aqui. Que é. A entrada aqui do. Do batente. Do pino do batente. Ela tem. As duas. Partes aqui. Que é. Para abrir. Essa de abrir. Essa que trava. E a outra aqui embaixo. Que é. Essa amarelinha. Que é. Do puxador. Esse daqui. É a que fica. A parte interna. Essa amarelinha aqui. Que será. Colocada depois. Essas duas aqui. Precisa ser feito. Duas barras. Duas hastes. Né. É. No caso desse aqui. O desenho ficou assim. Aqui não é. Porque está torto não. É que o desenho. É assim mesmo. Para que seja funcional. Então. Essa. Que é. Da menor. É para. Abrir. E essa daqui. Que é da chave. Para travar. Então. Essa daqui. É do uso da chave. E essa daqui. Da maçaneta. Para abrir a porta. Os três parafusos. Eu uso o parafuso próprio. Né. Para. 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 Fechadura ali. No caso da. De colocar aqui. Num suporte. Então. Eles ficam assim. Aqui tem. Aqui está. As três. Os três furos. Né. Onde vai parafusar. Esse suporte aqui. Ele foi feito. A. Com o ferro. A viga U. Mas aqui. Nessa borda. Eu utilizei. Esse ferro chato aqui. De 25 milímetros. Por 5 milímetros. De espessura. Para fazer. Essa peça aqui. Para colocar. Para fazer esse fechamento. Por que. Que eu utilizei. Esse material. Para que eu tenha. Mais resistência aqui. Porque aqui. Vai servir de apoio. Tá. E. Para tirar o balanço. Aqui da peça. E não ocorrer em pena. Então. Como eu tinha aqui. Já peça a peça. Eu utilizei ela. Para fazer. Essa parte aqui. Do acabamento. Esse daqui. É a sobra. Daqui. Antes. Ela era. Uma peça. Assim. Então. Eu fiz o corte. Aqui no meio. Né. Da medida. Que eu precisava. Eliminando aqui. Essa sobra. Essa peça. Essa outra parte aqui. Isso aqui. Eu fiz. Para colocar o batente. Porque lá. Precisei de mais espaço. Então. Isso daqui. Eu vou mostrar. Na sequência. Instalado lá. Como que ele vai ficar. E o batente. Ele vai estar. Parafusado. Aqui. Nessa peça. Desse jeito aqui. Aqui está. A furação. Já tudo certinha. Então. É só fixar lá. Num local. E. Foi necessário fazer. Tem que ser uma peça. Robusta. É. Para não ocorrer. Problemas futuros. Ela. Mexer. Empenar. Coisa do tipo. Aqui também. Foi feita com material. Desse daqui. Semelhante a esse. Em uma parte. Na outra. Um ferro chato. Um pouquinho mais largo. Mas parede. De 5 milímetros. Esses dois parafusos aqui. Que são os parafusos próprios. Que eu vou prender ele. É. Aquele. Cabeça. Cônica. Para encaixar certinho. Aqui na peça. E ficar. Uma instalação. Bem. Bem. Semelhante. A instalação. Original. Esse conjunto aqui. A maçaneta. Com. A fechadura. E o batente. Tem que ser. Do mesmo modelo de carro. Tá. Arcelo. 915. Não pode ser um diferente do outro. Senão. Não vai funcionar. Está finalizada. Vamos ver aqui. Mais ou menos. Como que ficou. Batente. O suporte do batente. Eu tive que fazer. Aqui. O apoio da fechadura. Que eu também tive que fazer a peça. A maçaneta. A maçaneta. As dobradiças. Eu precisei fazer também os modelos. Agora o teste. Será que foi boa? Travou. Estravou. 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 Tive que fazer essas duas pecinhas aqui. As duas varetas. Que é uma da trava. E outra da maçaneta. Para abrir. Ficou parecendo porta de geladeira. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Pela sua inscrição. Pelo seu comentário. Pelo seu joinha. Compartilhe. Ajude o canal a crescer. Isso nos motiva. Nos dá motivação. Para continuar. Para melhorar. Para tentar ensinar. Cada vez mais. Ou passar nossas ideias. E experiência. Para que você possa também. Desenvolver o seu projeto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.